Hoje, quero partilhar este tema, a importância do momento do silêncio para a nossa vida de oração. Sabemos que vivemos num mundo altamente agitado. Dia a dia, somos envolvidos por movimentos e barulho. Este barulho é causa de estresse para o nosso psiquismo, mas também para a nossa espiritualidade. Temos necessidade de nos silenciar, embora esta realidade esteja cada dia mais distante de nós, pois estamos imersos no barulho. Mesmo quando não estamos ouvindo os sons externos, nossa mente se ocupa com outras preocupações e a nossa consciência não consegue ficar tranquila. Neste tempo de tecnologia, os computadores e telemóveis muitas vezes não nos deixam silenciosos. A nossa mente está sempre inquieta e agitada. A todo momento, temos a necessidade de verificar nosso perfil na rede social ou responder a alguma mensagem no WhatsApp ou Messenger. Aos poucos, o silêncio foi perdendo a essência do não falar para ocupar outro lugar em nossa vida. A nossa mente encontra-se ocupada com outras linguagens que nos roubam o silêncio, que perdeu a sua verdadeira natureza. A nossa vida de oração requer momentos profundos de silêncio, onde estejamos desligados de tudo o que nos rouba a quietude externa e interna, para estarmos ligados e conectados com Deus. No nosso relacionamento com Deus, precisamos estar plenamente presentes naquele momento. E para isso, se faz necessário deixarmos de lado tudo o que possa atrapalhar nosso encontro. Claro que podemos também ter nossa oração, ainda que ocupados com muitas atividades e andamento do dia a dia. Mas precisamos também momentos de silêncio a sós com Deus. Muitas vezes ocupamos-nos bastante com muitas atividades e disponibilizamos pouco tempo para a oração. Temos de nos lembrar que a oração, para além de nos saciar interiormente, traz-nos forças para vencermos as tentações e aflições do dia a dia. A oração é o caminho certo para a benção. É o dom de Deus para abençoar outros. Temos um grande exemplo de Jesus na sua intimidade com o Pai através da oração. A oração é muito essencial na nossa vida cristã, para assim estarmos mais íntimos com Deus. Foi uma grande oportunidade para mim ter o dia especial na minha vida em silêncio e oração, no Santuário de Fátima. Esse dia podia ser um dia vigiado nas redes sociais, à espera de muitas pessoas, com seus cumprimentos de parabéns e felicitações. Mas escolhi a estar esse dia em silêncio e oração. O ambiente de paz e silêncio nesse dia ajudou-me a ter calma e encontro com Deus, agradecendo-o por todas as bençãos e graças que ao longo dos anos Ele me concedeu. Ofereci a Deus, com a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, as minhas alegrias e preocupações. Também agradeci todos aqueles que Ele tem concedido na minha caminhada com Ele. A beleza da experiência desse dia fez-me reconhecer, mais uma vez, a mais preciosa graça que Deus me dá, o dom da minha vida, dada gratuitamente por Ele e partilhada aos irmãos. Vem, haja! A graça do meu amor Me sustenta em cada guia Me sustenta em cada guia A tua força me fortalece A graça do teu amor Me sustenta em cada guia Lecimento em cada guia Tra aição de Papa Onde se Deus se torna a qualquer guia A caminho Para a caminhada A gradually Minha alegria Senhor Senhor, 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 óbvio meu clamor, estou na escuridão, pego as provações para destruir minha alegria. Dá-me a Tua força, traz em mim o milagre, o Senhor, enche a minha força, o Senhor, enche a minha luz, o Senhor, és o meu refúgio, o Senhor, és a minha força, o Senhor, és a minha voz, o Senhor, és o meu refúgio. Legenda por Sônia Ruberti